E aí pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim! Se é a primeira vez que você está assistindo os conteúdos deste canal, você está no canal de arte Rodrigo Monteno. Eu quero, e desde já, eu quero que você seja muito bem vindo. E você que já é inscrito, você que já compartilha, comenta, você que está sempre aí assistindo, aprovando e apoiando as minhas atividades, muito obrigado mais uma vez pela sua presença marcante no meu canal. Um grande abraço para vocês! E se você já se identificou com os conteúdos deste canal e gostou demais deste vídeo, inscreva-se e deixe o seu like. E se você quiser também fazer qualquer comentário relacionado aos conteúdos deste canal, fique à vontade. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Amém.